O município de Gaia vai reabilitar o Parque Habitacional Social e reforçar o modelo de manutenção do edificado. As visitas do Presidente da Câmara aos empreendimentos sociais visam avaliar as necessidades concretas para avançar com as candidaturas ao próximo quadro comunitário. Fizemos já um levantamento com visitas e com estudos técnicos sobre a situação concreta das urbanizações sociais com vista a prepararmos candidaturas no âmbito do novo quadro comunitário para a reabilitação dos mesmos. Mas há depois um conjunto de questões, de problemas, de redes até de relações sociais nas urbanizações que precisam de um acompanhamento de proximidade para além das grandes obras. E é isso um bocadinho que estamos a fazer, para já visitar, para ver em loco alguns desses mais microproblemas, mas depois também a tomar conta de alguns outros assuntos que têm que ver com redes de sociabilidade, com relações de vizinhança. E é muito importante que as pessoas sintam que os senhorios estão empenhados em contribuir para uma melhor qualidade de habitação. As operações de reabilitação serão da responsabilidade da GAIURB e assentam em duas componentes distintas, que visam reforçar a qualidade de vida dos moradores. Nós temos sobretudo duas grandes áreas que são fundamentais. Eu designaria as áreas da manutenção do edificado, os telhados são normalmente um grande problema, porque são fatores de umidade. As construções infelizmente foram nem sempre muito boas e portanto há uma necessidade de manutenção do edificado. E depois há um segundo tipo de manutenção que eu poderia chamar a manutenção mais inovadora, que passa por introduzir nos prédios alguns elementos de modernidade, mas que são ao mesmo tempo muito importantes para a qualidade de vida dos cidadãos. Elementos de eficiência energética, por exemplo, ou elementos de mobilidade, quer com acessibilidades a pessoas com mobilidade condicionada, quer em alguns casos onde, do ponto de vista estrutural e se for possível, a introdução de alguns esquemas de mobilidade mecânica, nomeadamente elevadores. Eduardo Vítor Rodrigues já visitou os empreendimentos sociais de Olival, Canidelo, Madalena, Peruzinho, Ceresedo, Avintes e Oliveira do Douro, tendo sido recebido com flores e entusiasmo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto